Que Falta de Sorte Uma libélula, também conhecida como anisoptera nanoflébia. Fascinante. E aqui, muscomorpha neoptera. Esta anisoptera nanoflébia estava realmente deliciosa. Oh, e esta muscomorpha neoptera? Uma gostosura. Pela madrugada, não podem só comer frutas como todo mundo. Eca, frutas? Eu não. Não precisamos de frutas. Para ficarmos saudáveis, são cinco insetos por dia. Miguel, como amigos sapos, não gostar frutas. Miguel preferir bananas. Ai, vida, que falta de sorte. Olá, meu nome é Pollux. Eu preciso da turma da floresta. Se precisa da gente, por que não acionou o sinal? Desculpa. Eu bem que tentei, mas eu quebrei o cabo. É o tipo de coisa que acontece comigo o tempo todo. Eu tenho um azar. Que nada, Pollux. Azar não existe. É coisa da sua cabeça. Se não acredita em mim, espera só um pouquinho que você vai ver. Quer dizer que algo deveria estar acontecendo com você agora? Uhum. Tá, podemos parar com essa bobeira. Pollux, você é supersticioso. Só isso. Acreditam em mim agora? Ah, e também esqueci de dizer que costumo dar azar para as pessoas perto de mim. Bobagem! Viu? Eu não falei. Tá legal, Pollux. Não sei se é verdade, mas nós vamos te ajudar. Ah, obrigado. Eu preciso recuperar o único amuleto da sorte que funciona contra meu azar. Um buquê de treze trevos de quatro folhas. O último murchou todo e não funciona mais. Preciso pegar um novo no topo da montanha verde. Ah, essa missão é para mim. Vou voar até lá e trazer todos os trevos de quatro folhas. Ah, não. Isso não funciona assim. Para o meu azar acabar, eu mesmo tenho que pegar os trevos de quatro folhas. Eu tentei algumas vezes, mas meu azar me impediu de chegar lá em cima. É claro. Não poderia ser tão simples. Então vamos para a montanha verde no nosso balão, Pollux. Gilbert, eu não acho uma boa ideia entrar numa máquina voadora com ele. Qual é, Maurice? Não vai acreditar nessa superstição boba. Vamos, todo mundo para o balão. Vai ficar tudo bem. Ah, ó seus, esmagaram o Gilbert. O azar. Ah, para com essa história de azar, Pollux. Isso não existe. Tudo bem. Vamos tentar chegar a pé. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Ótimo. Despistamos. Coincidências. Coincidências. São só coincidências. Só coincidências. Ó céus, não está melhorando. Tá legal, vamos. A água é realmente perigosa para mim. Uma vez quase me afoguei numa poça. Não esquenta, Pollux. O Júnior vai ver se é seguro para você. Ah, aí está ele. Ah, sem peixões, sem crocodilos, sem cobras marinhas, sem diques para romper, podemos ir. E a grande final do concurso de mergulho artístico categoria Peso Pesado comece. Competição de mergulho? Categoria Peso Pesado. Uma emocionante competição nos espera. Vamos lá! Um lido mortal para frente de Jean-Michel. Raymond prossegue com um mergulho direto. E Raul, um giro duplo perfeitamente executado. Cuidado aí embaixo! Com o azar do Pollux, é um milagre nós ainda estarmos vivos. Veja pelo lado bom, Maurice. Apesar do azar, estamos do lado certo do rio. Isso é loucura! Tirando eu e você, todo mundo parece acreditar nessa história de azar. Se Miguel jogar casca de banana no chão, castor cai de novo. Ô Miguel, você também não está acreditando nessa história de azar. É, Miguel acreditar um pouquinho. Minhas listras, minhas listras! Olha, isso é por causa do... Do azar. Tá, entendi. Que azar. Não vejo a hora de você pegar seu buquê de trevos. Parem de falar de azar! É tudo uma questão de coincidência. Isso de azar não... Muito bem, Gilbert. Você desviou. Mas, mesmo assim, você pisou em um... A montanha verde é no final dessa trilha. Mas essas pedras podem cair a qualquer momento. Gilbert, alguma ideia para não sermos esmagados? Você está bem, Gilbert? Não, eu não estou bem. Não está vendo? Se existe mesmo azar, toda minha teoria científica sobre o mundo cai por terra. Não adianta prever, não adianta calcular, não adianta pensar. Olha, Gilbert, está exagerando. Trate de se controlar. Vamos continuar, mas a partir de agora, na ponta dos pés, não faremos nenhum barulho e nenhuma vibração. Todos entenderam? Miguel não jogar casca ou o castor cai. O que Miguel fazer? Miguel comer! Pensa não, Miguel! Corra! Quase sempre que eu corro, as coisas não acabam muito bem. Nós não temos outra escolha, Pollux. Como vamos atravessar isso? Miguel carregar Pollux? Não, é muito arriscado. Tenta parar a rocha, então. Não! Gilbert, se ficar calmo agora e conseguir pensar, Miguel não vai aguentar muito tempo. Mas quando se trata do imprevisível, meu raciocínio não adianta. Espera aí. Se tivermos certeza de que o imprevisível existe, então ele vira previsível. Patrícia, venha cá, por favor. Me leve para o outro lado agora. Vai, Pollux! Atravessa agora! Gilbert, você ficou maluco? É mais perigoso que cascas de banana. Confia em mim, Patrícia. Não importa o que aconteça, parece que Pollux sempre escorrega nas cascas de banana. Eu estou usando o azar para salvar a vida dele. Entendeu, Pollux? Eu acho que entendi. Nossa vez, Miguel. Puxa, evitamos o pior. Oh, espera aí, Pollux. Não se aproxime da beira. Então, Pollux, podemos começar a colher seus trevos. Ai, obrigado, turma da floresta. Que alívio! Então, um, dois, três... Tudo fica bem quando acaba bem. Gilbert, o que está fazendo? Você não acredita em superstições? Eu mudei de ideia, Patrícia. Se é tudo obra do acaso, eu desisto da ciência e escolho a sorte. Onze, doze e treze. Prontinho. Proteção contra o azar. Eu sabia que sorte e azar não existiam de verdade. Macacos gripados. Obrigado a todos por terem vindo hoje testemunhar minha nova e incrível invenção. Graças a essa nova máquina, suas missões se tornarão bem mais fáceis. Primeira vez que não parece perigoso. Calma, Maurice. Calma. Como se eu colocasse todos em perigo toda vez que invento alguma coisa? Ernest, você coloca todos em perigo toda vez que invento alguma coisa. Mas não dessa vez. Então, com vocês, minha mais incrível invenção, a máquina do tempo. Uau, Dr. Frego Gênio. Miguel, é só uma caixa. Ah, ele não entende nada de invenções. Está vendo esse botão? Se você virar para lá, vai para o passado. E se virar para cá, você vai para o futuro. Mas fiquem sabendo que devemos ter muito cuidado com a máquina do tempo. Ah, o dever chama, amigos. Turma da floresta. Vamos! Boa missão! Se cometermos um erro no passado, já era. Pode estragar tudo no futuro. Ah, sabe que eles já foram, né? Mas nem tive tempo para uma demonstração. E abra... Oi, Tio Tony. Que bom ver você por aqui. É bom te ver, mas não sentir o cheiro. Passei pela aldeia dos macacos aqui perto de vocês. Estão doentes. A professora Rosine pegou gripe e passou para todos. É uma epidemia. É assustador. Temos que colocar a aldeia deles em quarentena para não espalhar os germes pela floresta e encontrar logo um remédio. Venham comigo. Vamos pegar materiais do meu laboratório. Precisamos de coisas para fazer uma barricada e isolar a zona de quarentena, coisas para fazer um remédio e... desodorante. Toma. Ah, mas eu não preciso disso. Precisa sim, Tony. Vai por mim. Se todos estão prontos, vamos lá, amigo. Esperem, esperem. Eu ouvi tudo. Vamos usar minha máquina do tempo para viajar no tempo e resolver essa epidemia. Vamos voltar ao passado e impedir que a Rosine pegue a tal gripe. Se ela não ficar gripada, não poderá contaminar ninguém. Resolvido. Como se nada tivesse acontecido. Então, quem quer mudar a história comigo, amigos? Eu, eu, eu. Miguel ir com o Dr. Franco. Vamos voltar ao passado, Miguel. Escura que dente, Dr. Franco. É porque estamos numa falha do espaço-tempo. Não tem como Miguel bater nos germes da aldeia dos macacos. São muito pequenos. Vamos, Miguel. Vire o botão para o passado. Podemos deixá-lo brincar com o Ernest. Por enquanto, venham, amigos. Vamos lá. Ao meu sinal. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai. Não se preocupem. O Gilbert vai encontrar um remédio. Eu prometo. Mas ficarão aqui na aldeia para evitar que a epidemia se espalhe. Você tem um lenço aí? Sim. E a professora Rosine? Onde está? Bom, está na hora do passeio dela. Mas ela saiu. Isso é um grande problema. Morrice, Tony. Achem-na. E tragam-na de volta para a aldeia antes que ela contamine outros. Certo. Não há tempo a perder. Tenho que achar uma cura logo. Amigos não aqui. Onde amigos estão? Você quer dizer quando eles estão? Eles não sumiram, Miguel. Nós viajamos no tempo. Estamos no passado, antes da Rosine contaminar toda a aldeia. Uau. Venha. Vamos preparar o equipamento necessário para essa missão. Nenhuma gripezinha vai me deixar em casa, nem pensar. Já estive pior. Ah, olá, professora Rosine. Não parece muito bem hoje. Cuide da sua vida. Cuidado, não chegue perto. Temos que colocá-la em quarentena. Ela está doente. O que vocês querem com a boa mocha? Deixe ela em paz. Não se preocupe, minha cara. Pode continuar seu passeio. Vai lá. Cuidado. Meu Deus, já escureceu. Amadece rápido nessa época do ano. O que ele tem? Não chega perto. Não chega perto. Não chega perto. Saia daí. É melhor a gente sair daqui. Esse lugar está cheio de zermes. Ah, sim. Já chega. Voltem para a aldeia. Não pode nos dizer o que fazer. Ela está certa. Não vai ser fácil levar esses dois teimosos com a gente. Eu tenho uma ideia. Estão proibidos de entrar na aldeia. Ha, ha, ha. Isso eu quero ver. Eu também. Isso eu quero ver, ganadinhos. O que vamos ver exatamente? Eu não consigo ouvir o começo. O que foi? Eu acho que deu certo. Ah, tchim. Ah, não, Maurice. Você foi contaminado? Eu também. Eu sou o grande tigre guerreiro. Prontinho. Já temos tudo, Miguel. Vamos encontrar Rosine agora. Pegue tudo. Até onde será que nós fomos no passado? Ai! Ai! Um diplodoco! Nós voltamos demais no tempo, Miguel. Nós voltamos para a era dos dinossauros! Ai! Vamos sair daqui rápido. Ouviu alguma coisa? Não, mas me leva para aquela árvore ali. Ainda tem um monte de frutinhas para comer. Lenço. Lenço. Não, lenço. Não, lenço. Rápido, Gilbert. Vamos ficar sem folhas de banana para todo mundo. Eu estou fazendo o meu melhor. O meu melhor. Trouxemos a Rosine de volta, mas ela espirrou no... Você pegou o vírus, Maurice? Não, eu estou bem. O grande tigre guerreiro nunca... Quarentena como os outros. Está bom que seja. Tony, vem me ajudar, por favor. Aguenta firme, Maurice. Vou trazer uns lenços. Desculpa, desculpa. Opa! Licença, desculpa. Está tão escuro essa noite. Não tem nenhuma estrela no céu. Opa! Roger, tenha cuidado. Já está difícil conseguir o remédio. Eu não preciso que pisem nos meus tubos de ensaio. Assim eu nunca vou conseguir. Desculpa, desculpa. Com licença, com licença. Estou passando. Opa! O que é isso? Ficou quente, de repente, aqui. O que será isso? Opa! Ui! Ai, que delícia. Obrigado. Ah, não. Pobre Júnior. Também pegou. Não esquenta, filho. O Gilbert vai achar um remédio. Pelo menos é o que eu espero. Devemos estar na era certa dessa vez. Mas temos que ter muito cuidado. Está bem, amigo? Vamos longe demais no futuro. Olá, primatas. Não parecem muito bem. Eu sou. Eu sou. Cuidado! Para criar uma vacina contra essa doença, vou precisar de mais amostras dos germes. Patrícia? É isso, Patrícia. Vá buscar um pouco. Sinto muito, Gilbert. Acho que também preciso ficar de quarentena. Isso é um desastre! Eu fui contaminado e ainda não achei um remédio. Eu estou começando a sentir os primeiros sinais da infecção. Narezes correndo, vontade de espirrar. Tudo bem, Gilbert? Eu que devia te fazer essa pergunta. Você foi exposto aos germes. Por que não está doente, como todo mundo? Eu não sei. Boa higiene, talvez? Isso! Sua higiene! A sua sujeira é o segredo. Deve ter te deixado imune à doença. Funcionou! Funcionou! A sua sujeira é tão tóxica que afungenta até os germes. Esse é o remédio. Um pouquinho da sua sujeira na minha mistura especial e... Tcharam! Está funcionando. Eu já me sinto melhor. Vamos! Mãos à obra, Tony. Temos que distribuir isso para todos os doentes. E aí, Dr. Franco? Se meus cálculos estiverem corretos, Miguel, e eles sempre estão, voltamos exatamente antes da Rosine ficar doente. Vamos encontrá-la. Amigos, vocês nos salvaram. Espera. Cadê a professora Rosine? Eles acham que podem me impedir de dar meu passeio. Eles não me conhecem. Não vou deixar ninguém mandar em mim. Ali está ela. Pronto, Miguel? Vamos nessa! Certo, Dr. Franco. Vai, Miguel. Cubra bem ela para não pegar a gripe. Vamos dar para ela uma xícara de chá de ervas. Não se preocupe, senhora. Sabemos o que estamos fazendo. Somos do futuro. Pronto, Miguel. Vamos. Ali está ela. Ótimo. Agora foram todos. Acabou o período. Que estranho. Parece que alguém prendeu ela nesse saco de dormir. Eu queria saber quem foi. Viajantes do tempo vindos do futuro. Missão cumprida, Miguel. Só precisamos voltar para o presente. Ah, Dr. Franco, olha. Essa não. Somos nós. Eles são o Miguel e o Ernest do passado. Se a gente encostar um no outro ou se esbarrar, vamos criar uma falha no espaço-tempo que pode destruir tudo o universo. Então, Miguel vai ter Miguel? Aí depois uma morcega chegou do meu lado e os macaquinhos começaram a espirrar nela. Foi muito estranho, né? Muito estranho. Estamos de volta à nossa era, Miguel. Nós quase criamos uma falha no espaço-tempo. Melhor destruir minha invenção. A Dr. Franco tem certeza? Sim, Miguel. Ela é muito perigosa. Vai, Miguel. Destrua. Bate, bate, bate. Aliás, sabia que só com uma melancia e algumas conchinhas eu criei uma máquina que lê mentes? Uau, Dr. Franco é um grande gênio. Santo Grude. Bate, bate, bate. Miguel, pra acabar com as ervas daninhas, você tem que arrancar, não bater. Assim nunca vamos acabar minha plantação de ervas medicinais. Ali, veja o Bob. Ele sabe fazer. Ei, Maurice, tá vendo? Glórias a ti, poderoso regente. Eu sou o Merlinu, o mago, e venho pedir vossa ajuda. Bob, acho que ele quer sua ajuda. Ele acha que você é um príncipe ou um rei. Você tirou a escale-flor da pedra, a espada mágica do rei dos reis, aquele da profecia com seus fiéis cavaleiros. Eu? Tem certeza? Tá falando comigo? E como o príncipe Bob e seus cavaleiros podem ajudar meu amigo? Fomos atacados pelo terrível príncipe negro, um enganador que rouba todos os objetos mágicos da floresta para expandir o seu reino do mal. Meu vilarejo está míngua desde que ele roubou o mágico Grood. O quê? O Grood. Um caldeirão mágico que produz comida eternamente. Eita ferro. Já pensou em ter aulas de cultivo? Pode ser mais eficiente do que pedir ao Bob para alimentar o seu povo. O valente príncipe Bob é a nossa única esperança. Devem sair em busca do Grood. Bom, afinal de contas, eu sou o cara. E não podemos tolerar essa injustiça, certo, Maurice? Ei, Bob, parece que ele conta com você. Tudo bem, iremos com você e traremos o Grood. É aqui que o enganador príncipe negro reina, em seu castelo do mal. Miguel não entender o que dizer, chapéu pontudo. Eu também não, mas gosto dele. Ele me chamou de príncipe. Nem mais um passo, estranhos. Essa é a terra do príncipe negro. Ninguém entra sem antes me derrotar num duel. O que está havendo aqui? Bem, se é só isso, vamos lá. As regras são simples. O primeiro competidor a cair na montaria perderá. O primeiro competidor a cair na montaria�a. Desculpa. Cprintida. Meus cumprimentos, senhor. É muito corajoso, mas você vai acabar comendo poeira. Eu não estou acostumado a lutar assim. Este cavaleiro é muito forte. Tem que ter uma estratégia. Manzai! Conseguiu me derrotar, senhor, e me curvarei diante de ti. Podem usar a ponte. Tá, foi divertido. Até a próxima. Viu só? Ganhei quase todas as frutas. Eu falei que você não ia me ganhar nesse jogo. O castelo parece ser bem protegido. Temos que entrar de fininho. Gilbert? Eu tenho uma ideia. Bob, distração. De novo, hein? Aposto três kiwis. Minhas frutas? Você roubou minhas frutas? Não, olha. As frutas estão fugindo. É, estão andando sozinhas. Onde estão? Lorde Bob, quase me matou de susto. Tudo está indo como planejado, mas cadê as califlores? Esquece isso. Está lá no lago. O quê? Você deixou lá no lago? Preciso ajudá-los. Vou usar a minha língua. Sua. Me puxa pelas pernas. Abraão, pode me soltar. Príncipe Bob, é um resgate bom. Alerta! Estamos sendo atacados! Olha ali, são ladrões! Sai daí! Qualquer um que ousar desafiar o Príncipe Negro sentirá a sua ira. Eu vou petrificá-los com esta poção mágica. Abra a cadabra! Porção mágica do mal, Miguel não pode mover. Se chama cola, Miguel. É só cola. Puxem-nos e levem-nos à sala do trono. Seus tolos, quem são vocês para ousar me enfrentar? Eu, que roubei todos os objetos mágicos da floresta para me tornar o poderoso mago que dominará o mundo. Somos a turma da floresta. E vai levar uma lição se não devolver o grude ao nosso amigo Merlinu. Eca! Dá pra limpar isso antes? O grude do Merlinu? Nem pensar. Essa incrível poção será perfeita para alimentar meus futuros exércitos. Será que dá pra parar com esse papo ridículo de mágica? Já tá começando a me... O que está dizendo? Eu não sou um falso mago e eu vou provar pra vocês. Eis aqui o meu poder. Agora estou completamente invisível. Uau, isso foi bom pra caramba. Então, o que acham, turma da floresta? É real ou não é a minha mágica? Eu sou o poderoso mago da floresta. Posso fazer chover com os talar dos meus dedos. Até no deserto. Eu precisaria de nuvens no céu. Mesmo assim, ninguém jamais ousou questionar meus poderes. Shhh, Príncipe Bob, eu sou o dispor. E vou crescer a magnitude do meu poder. Tá legal. Obrigado, Bob. Depois disso, nunca mais alguém será capaz de me desafiar. Porque eu serei... Socorro, guardas. Estou sendo atacado. Miguel, desamarre aquela corda, por favor. Vocês nunca me pegarão. Salitre e enxofre. Pega isso, Maurice. Pode ser útil. Pelo poder da selva ancestral. Sem pânico. São só cogumelos fosforescentes. Só tem esses truques na manga? Está me obrigando a chamar meu dragão. Hex, vem, garoto. Dragões não existem, meu querido. Esse é o dragão? Fujam! Ei, Maurice! Ah, é? Miguel também é um grande mago. Não é, Miguel? Sim, seu Maurice. Vamos lá, Miguel. Tente. Abra a banana. Uau! Aquele mago é super poderoso. Ainda não viu nada. Agora que ele me transformou num sapo, vai te transformar num inseto pra eu poder te devorar. Hex, ataca! Hex! Cuidado. Miguel está indo e Miguel transformar você em mosca. Vai nessa, Miguel. Me dá uma enorme mosca suculenta. Abra a banana. Abra a banana. Parabéns, Bob. É um herói de verdade. E Miguel, seu grande mago. Este musgo se chama espirulina. É uma alga que é cheia de nutrientes. Basta adicionar água e deixar na temperatura certa que as algas vão se reproduzir rapidamente. É suficiente para alimentar a floresta. A lenda do Groody é real. Groody também funciona com banana. Em nome de todo o vilarejo, eu os parabenizo por recuperarem o precioso Groody. E como agradecimento, eu os nomeio... Cavaleiros da Távola Quadrada. Viva! 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 Bravo Príncipe Bob, portador da escala e flor, herói da profecia. Será o chefe da nossa aldeia a partir de hoje. Bem, é muito gentil. Mas ainda temos muitas missões esperando por mim, meus cavaleiros. A gente se vê. É isso aí, Merlino. Até a próxima. Abre a banana. Abre a banana. Para, Miguel. Tá me deixando doido. Combate Submarino Boa noite, Gilbert. Aonde foi todo mundo? Numa missão? É, sim, de certa forma. Veja bem, Patrícia. Hoje é o aniversário do dia em que nos conhecemos. Eu queria te surpreender com uma noite ótima. Venha comigo. Isso é muito legal, mas eu já tomei banho hoje. Acha que eu tô fedorendo, hein? Confie em mim, querida, e me acompanhe. É tão bonito a lua. Que coisa linda. Como aqui? A você, Patrícia. Sabe, eu falei pras estrelas que elas não brilhavam tanto quanto os seus olhos. Elas viram que eu estava certo e decidiram ir embora. Com licença, um minutinho, tá bem? Já volto. Gente, tá maravilhoso. Ela tá muito feliz. Obrigado. Ah, que bom. Podemos parar porque eu prometi ao Júnior que iríamos acordar cedo amanhã para treinar com os ginocerontes. Sim, e Miguel cansado de fazer bolhas com a boca. É, e se não formos mais usar esses vagalumes como estrelas cadentes, eu vou devorar tudo. Ah, não, Bob. Não devora tudo. Vamos saborear com esses coquetéis que eu preparei. Mas cadê o Júnior? Eu instalei os dedos. A gente deveria treinar hoje. Ele não está muito afim. Júnior, por que não tá tocando? Tá tudo bem, Gilbert? Sim, sim, eu já tô indo, Patrícia. Tá, eu tô contando com vocês, amigos. Tá bom, vamos nessa. Então o amor é tão lindo, Gilbert e Patrícia, amor puro, verdadeiro, que sempre vai durar. É, tudo bem, posso começar? Oi, Júnior, eu vou explicar. O pequeno caranguejo me pediu ajuda porque o grande polvo malvado está tentando escravizar toda a família dele. Ah, é mesmo? Ele está tentando escravizar todo mundo no oceano. Então esse polvo gigante aí do mal capturou a rainha em guia elétrica e tá ameaçando deixar ela cair na lama. Hum, que horror! Todas as enguias estão sob o feitiço dele. Eu pedi ajuda ao Patrick, mas ele disse que lutar não era muito o forte dele. É verdade, não é meu forte. Ele disse que você é o tigre que consegue segurar o fôlego por mais tempo embaixo d'água e que pode salvar todo mundo no oceano. Diz que vai ser difícil se livrar desse polvo do mal até mesmo pra vocês dois. E o quê? Eu disse que não podia lutar! Tá, tudo bem, eu vou com o Júnior. Obrigado, Júnior. Você é a nossa última esperança. Ai, meu Deus, eu não gosto de lutar. Eu nem sei no que eu posso ajudar. Ah, sim, é verdade. Tenho tanta sorte por ter aprendido caranguejos. Essa água não tá muito fria, não, Júnior? Tá bom, eu vou. Ai, que caranguejo, acabou eu, hein? Hum! E aí, eu vou. 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 Eu vou. E aí, 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 eu vou. Eu vou. E aí, 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 eu desenhei tudo claramente. E aí, eu vou. 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 Eu vou. E aí, eu vou. Eu vou. E aí, 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 eu vou.